A Prefeitura do Recife é um diálogo com os fogos e o fadão, né? A gente tem o segundo, que participou desse rango do sábado, o ano que é o Fio, 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 o Fio. Nós trazemos as costureiras, as costureiras, as agamiações carnavalescas, das quadrilhas juninas, agora no começo de abril. Enfim, esse encontro de patrimônios, de possibilidades, de enriquecimento, de oportunidade para a gente viver da nossa arte, né? Eu preciso entender tudo como negócio. Negócio, claro. A gente precisa só nossas funções, mas como negócio. Agora, Carol, queria que você trouxe essa história também, que você passou a empreender, você disse que é por causa de um problema que você teve, e nesse sentido, bem ligado, na frente de você, por causa de um problema que você teve, a PAL que she hurt ou no fim do dia que você teve. E depois que a gente ficou assim com o mesmo problema que você teve, eu sei logo assim, mas acho que a gente travel numa rua, no período diferente delinhos a genteALD 28H E o importante desses projetos é que os palestros de capacitação é que muitas pessoas querem conversar, mas não sabem por onde. E até o empresarial tem que ter esse ponto adicional, tem que ter as redes de lidar, as militares trabalhando para isso, você tem que entender o que é custo, continuaria para você ter de um produto, mas se você não entende como é o preço indicário, eu vou te apelar, oi, você tem que ter de ir a gente, e eu sou muitas pessoas que estão aqui com a gente, e eu vou te apelar, entender o que eu consigo apresentar, como eu vou te apelar e me apelar, para você ir, eu vou te apelar e me apelar, então eu acho que nesse mesmo tempo a gente faz uma desprezência, eu vou te apelar e se eu não consigo apelar, não consigo apelar, não consigo apelar, A gente precisa, a gente precisa ser profissional para ajudar a teixar e entrar a teixar, mas o pessoal vai iniciar o projeto com um objetivo de utilizar você, esse projeto é tão importante com você, mas você chega aqui, é que você, né, precisa ser profissional, é que vai poder chegar lá em cima de você. Mas, dos alunos, isso é bom ser muito bom do que você faz isso, mas é bom que você tá comprando um nome, A CIDADE NO BRASIL E agora, para atender, para cumprir a promessa de pés-la-fórdia, a gente tem essa capacidade de fazer várias coisas no mesmo tempo, a gente tem bastante pesado que a gente tem, e você tem o suficiente para a gente, quando você entra e vai correr, ele está colocando em uma nova vossa, e a gente tem um recorrência para a gente abrir, aqui está trazendo uma grande medida que a gente entra, cada vez que a gente entra e a gente entra e vai para o Victor e o Victor e o Victor, eu bleio raro e me protesto, Passo de Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL